Com o lançamento de Dragon's Crawl Pro e Reggae Injustice, a onda do Beaten Up e Hack'n Slash 2D está de volta. Me inteira não está nada, mas é sempre bom esse gênero dar as caras, porque ele tem muitos joguinhos gostosos de se jogar. Para quem é novinho, o gênero do Beaten Up é um tipo de jogo que faz sucesso e fez muito sucesso nos fliperamas, onde enfrentávamos ondas de inimigos em combates corpo a corpo. A atualização mais recente do gênero deve ser vista em Acusa 6, quando Kazuma enfrenta uma pinca de gente nas ruas e fica uma bicicleta na cabeça de todo mundo. Apesar desses joguinhos serem incríveis e difíceis de errar na mecânica deles, alguns casos bizarros aconteceram. Sim, foi difícil de fazer essa lista, porque Beaten Up ruim é impossível de ter. Mas eu só lamento, porque eu já joguei muita merda nessa vida. Então eu catei aqui no limbo da minha memória, especialmente para vocês os piores Beaten Ups de todos os tempos. Um minuto de introdução. O primeiro Double Dragon pode ser considerado um dos jogos pioneiros do gênero Beaten Up. O jogo contava a história dos irmãos Brothers, Billy e Jimmy, no qual a namorada de um deles, e eu não vou lembrar qual foi raptada. Sim, ela tomou um socão. Dito isso, chegamos em Double Dragon 3, o dos hieróglifos e... O jogo tem os personagens grandões, pixels bonitinhos até. Mas o problema aqui é o hitbox. Sabe o que é um hitbox? Ah, é tipo a caixinha de acerto do personagem. Muito importante para, por exemplo, em jogos de luta, onde um golpe funciona a certa distância. Daí os malucos contam até os pixels, mano. É loucura! Parece complexo, mas é simples. O problema desse jogo é que a hitbox do jogador que você controla não acerta os inimigos, tão bem como deveria, enquanto eles já descem a porrada em dia de dois metros de distância. E aí quando isso acontece, você está com pouquinha vida no chefe da fase e toma um dano. E aí você não acerta. E a raiva vai crescendo. E crescendo. E crescendo. E crescendo. Apesar das caganeiras, Double Dragon 3 fez um certo sucesso e saiu bem na época que... O filme do jogo foi lançado. Uau! Em 96 nem sonhávamos em ver os Vingadores na tela do cinema. Afinal, os únicos filmes que tínhamos de heróis na época eram todos lixos. E quando alguns personagens que eu gostava dos gibis apareciam nos videogames, eu ficava... Doido de pedra! Foi o caso de Hulk no Super Nintendo. Que é até um jogo legal. Porém, a sua continuação beat'em up em 96 com Hulk The Phantom Saga chegou para quebrar tudo. Em termos de qualidade piorada, é claro. No jogo, cresceu para Playstation 1, o videogame de CD, meu Deus do céu, nice graphics. O Hulk pode socar, chutar, carregar alguns objetos e... E é isso. É isso aí. Quando você lê o Hulk na HQ ou vê ele hoje nos quadrinhos, filmes, você pensa que o cara verde grandão quebrando tudo. E ele vai quebrar tudo no jogo, é claro. Só que no jogo, esse é o socão mais poderoso do Hulk. É, esse tapinha no rosto. Vai que pô... E nem é só isso. O problema mesmo são essas fases complicadas e toda errada, que não dá para saber onde é que tem que ir, o que tem para ver. É tudo uma cor meio bosta e... Sei lá. Lembre-se que na época ninguém manjava muito de criação 3D. Então, muitos jogos ficavam nesse estado anal aí. Para chegar até onde os jogos do Batman chegaram, véi, nós sofremos muito. E uma dessas sofrências se chama Batman Forever. Não importa o console. Para qualquer videogame, o jogo é ruim demais. Eu ainda amo aqueles clássicos 2D. Sim, esse mesmo, meu Deus. Mas em Forever, a coisa desanda totalmente. Por quê? Você vê nas revistas os gráficos digitalizados dos personagens e achava tudo foda e lindo. Quando você vai jogar, o Batman, ele é duro. Os movimentos de pulo são difíceis. Lançar armas, bugigangas. Tudo é maligno nesse jogo, para você não acertar e dificultar as coisas. E os inimigos, sempre iguais, deixam o jogo com um ar tedioso. A Klein, sabe o que é pior que você, Klein? É você colocar o Batman e o Robin em dois players. Mas que se acertam. Oh my God, essa CD-Band Metal Tones tem que parar. Final Fight sempre foi uma série bacana para o Super Nintendo. E o primeiro em sua versão arcade. Eu sei, eu sei que o Streets of Rage é melhor. E aí teremos Final Fight Street Ways. Com um jogo desenvolvido naquela fatídica época, que eu gosto de chamar de época merda, que todo queria ser 3D. E as piores aberrações aconteceram. O jogo conta com a trama do irmão de Cody, o clássico personagem de Final Fight 3. E busca vingança pelo seu irmão desaparecido no meio às lutas de rua. Lutas em rings e até side-missile. Parecia legal. Mas não é. Mas não é mesmo. O jogo contava com poucos golpes. E alguns pouquíssimo inspirados. Uma jogabilidade entre as missões lenta e ruim demais. Além de ser travada. Qual é o problema, gente? Fora que a história, né? No final a gente enfrentava até monstro. Porra, Final Fight. Sério mesmo, enfrentava monstro. O estúdio Capcom 8 fechou as portas depois. Eu sei que ele fez mais dois jogos medíocres. E a Capcom disse assim pra eles. Não, 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 não. Chega de lançar bomba, rapaziada. Infelizmente, a franquia Final Fight ficou restrita ao limbo graças a esse jogo de merda. E se restringiu a colocar seus personagens em jogos de luta. Uh, mas pra finalizar esse top 5 foi fácil. Lembro quando eu era uma criança e vivia atacando nos fliperamas da minha cidade. Fazia minha mãe me levar pra todos os cantos para jogar. Qualquer porcaria. Só que eu podia só entrar com ela porque eu era muito pequeno. E eu jogava muito beat'n'up bom, sabe? Tipo, dos Tartaruga Ninja, dos Simpsons, dos X-Men. Enfim. Até que me deparei com Guardians of the Hood. Isso aí, Guardians of the Hood é um jogo exclusivo de Flipper. Publicado pela Atari e sucessor espiritual de Pit Fighter. Se não lembra de Pit Fighter, deixa eu refrescar sua memória. Creta. E ele tem a mesma essência, personagens porcamente digitalizados e a mesma engine de porrada. Ou seja, terrível. No jogo, poderíamos escolher entre 4 marombeiros para enfrentar a onda de inimigos e chefes de cada fase. E olha essas roupinhas. Eu lembro da Tânia, meu amor. Olha que roupinha é essa, Tânia. E assim, se não bastasse, naquela fase temos um bônus. O que é óbvio, né? Ligado à academia. Tudo nesse jogo é ótimo. Olha esse velho que é o treinador dos caras. Ele é um velho bizarro. Parece velho. Nada contra velhos. Mas o melhor é o Tiff. É o cara do Xbox. Mil graus, por acaso? E esse jogo é incrível. Todo ele. Ele é muito ruim, mas ele é muito bom. Mas ele é muito ruim. Ele tem que estar aqui em primeiro lugar. Então, meu Deus. Façam esse jogo na versão 2018 e metam um bambão, um monstrão. O cara lá das comidas que eu esqueci o nome e metam tudo. Que bosta.